Fala torcida Tricolor, eu me chamo Thiago e sejam muito bem-vindos ao seu canal de notícias do São Paulo Futebol Clube. Se inscreva, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo. Hoje trago notícias sobre Caleri e Salazar, jogador na mira do São Paulo. Começamos por Caleri. O jogador está fazendo tratamento intensivo no Tricolor em três períodos para estar à disposição de Dorival Júnior para o Clássico contra o Palmeiras. Jogo válido pelo mata-mata da Copa do Brasil. Há uma esperança muito grande dentro do clube de que Caleri esteja em campo. Vamos torcer para que ele se recupere e esteja em campo para ganharmos o jogo. Com certeza com Caleri somos muito mais fortes. Agora vamos falar de Salazar, o meia do Schalke 04 está mais longe do Tricolor. O jogador já tinha tudo acertado com o São Paulo. Tempo de contrato, salário, luvas, porém o Schalke 04 não aceitou a proposta do São Paulo de 3 milhões de euros. O clube alemão quer pelo menos 6 milhões. Por essas cifras o São Paulo não faz negócio. Salazar é um ótimo jogador e iria ajudar muito o São Paulo. Porém a realidade do nosso clube hoje é triste. Não tem dinheiro para trazer jogador de qualidade. Financeiramente está quebrado, torcida. Essa é a nossa realidade. Saindo alguma novidade, atualizo aqui para vocês. Essas foram as notícias de hoje, família Tricolor. Não esquece de se inscrever, curtir o vídeo e vamos São Paulo.